Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Agora, o estarão bem. Quando o estarão indo, vamos nos cair. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Vamos ver o que está aqui. Aqui tem a carinha. Todos os veículos estão vendo. Nós estamos vendo a carinha. Vamos ver a carinha.